E lá vai por fora, desceu o lance do pilão da guerra, desceu por fora, desceu por fora, se segura Jorge Marques. Foi na briga também ali o Henrique Marcos, agora é a vez do Henrique Marcos, assumiu a terceira posição. O Henrique Marcos O Henrique Marcos O Henrique Marcos